E aí, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo ótimo, e tudo ótimo mesmo pra quem tem Xbox, né, ou PC, que gosta aí dos jogos da Microsoft, porque agora oficialmente a Bethesda se junta à Microsoft, né, ou seja, mais jogos vão ser adicionados no Game Pass e os futuros jogos vão ser exclusivos. E por que eu tô dizendo isso? Porque foi o próprio Phil Spencer que disse isso aqui nessa matéria. Eu vou ler alguns textos pra vocês que eu achei interessante e conversar sobre isso, né, dando a minha opinião e o que eu acho que vai acontecer daqui pra frente, beleza? Beleza? Então tá aqui o site, né, foi no Xbox Fire. Se você ler no Google Chrome, você consegue traduzir numa boa. Eu tô aqui pelo Xbox mesmo, né, pra facilitar na gravação mesmo. Então aqui no comecinho ele fala sobre a aquisição, né, como é um dia interessante, um dia empolgante pro Xbox, né, que agora oficialmente, né, tá comprado, tá tudo certinho, faz parte do, a Bethesda faz parte do Xbox, né, da Microsoft, porque antes, alguns dias atrás, né, tinha aprovado a compra, né, mas não foi o dia exato da oficial, né, que comprova que é a Bethesda, né, a ZeniMax é da Microsoft. Hoje, dia 9, que seria esse dia, né, então ele fala mais ou menos sobre isso aqui da compra, né, e um pouquinho mais pra baixo, é falar algo interessante, né, tem dois textos aqui que são bem interessantes, eu quero falar sobre eles e a minha opinião, que é aqui, ó, é, um pouquinho aqui pra baixo, ó, com a adição dos times criativos da Bethesda, né, do pessoal, né, dos estúdios, né, jogadores devem saber, né, que os Xbox consoles, PC e Game Pass irão ser o melhor lugar para experimentar os novos jogos da Bethesda, é, incluindo alguns títulos que no futuro irão ser exclusivos de Xbox e PC. Então, assim, é, essa parte aqui tem gerado certas dúvidas, né, apesar de ter uma resposta, né, essa resposta sobre a exclusividade dos jogos da Bethesda, também já gerou dúvida no pessoal, né, e é isso que eu queria discutir nesse momento sobre isso, né, porque o que que ele fala aqui, né, ele tá falando mais ou menos, né, vamos traduzir assim mais pro literal, né, que os jogadores, né, tanto os jogadores de Xbox quanto os jogadores de Playstation, Nintendo, eles vão saber, né, eles vão ter conhecimento, vão, é, ter essa porta de entrada que os jogos da Bethesda vão ser o melhor lugar pra você jogar eles no Xbox ou no PC, porque lá eles vão já estar no Game Pass, né, ó, jogadores sabem que nos consoles Xbox, PC e Game Pass irá ser o melhor lugar pra experimentar os novos jogos da Bethesda, incluindo alguns títulos que no futuro serão exclusivos de Xbox e PC. Então, esses novos jogos, o que quer dizer? Beth, é, Deathloop e Ghostwire, eles vão ser exclusivos no momento de Playstation 5, certo? Isso já, a gente já sabe, né, eles, eles iam ser exclusivos do Playstation 5, é, por um ano, né, e depois ia ser lançado pra Xbox, né, e é, porque o, assim, pra quem não sabe, desde, desde que foi anunciado o Deathloop e Ghostwire, eles seriam exclusivos temporários do Playstation 5, eles não seriam exclusivos só do Playstation 5, entendeu? Então, eles iam ser lançado pro Playstation 5 e pro PC, e aí, depois de um ano, ia lançar pro Xbox. Só que, aí, rolou a compra da Bethesda, né, e aí o pessoal ficou meio na dúvida, ué, mas vai ser exclusivo mesmo, eles vão tirar exclusividade logo de cara, né, e aí, no caso, a Microsoft, ela, manteve a palavra, né, dessa exclusividade e deixou, mesmo sendo dona agora dos jogos, eles vão ser exclusivos do Playstation 5, entendeu? Então, daqui a um ano, a gente vai poder jogar ali no Game Pass, enfim, mas ele manteve a palavra ali, né, a Microsoft. Então, o que que tá querendo dizer com essa frase aqui? Jogos que já foram anunciados, né, pra outras plataformas, e provavelmente alguns que ainda não foram anunciados e estão sendo produzidos como multiplataformas, eles vão continuar. Então, isso abre margem, assim, abre uma possibilidade que tanto o Starfield como o Elder Scrolls 6 também sejam multiplataformas, por quê? O Starfield, a Sony tentou comprar exclusividade. Teve uma notícia, acho que dois dias atrás, ou foi a notícia ontem, que a Sony tentou comprar exclusividade temporária, né, do Starfield pro Playstation 5, né, só que aí rolou a compra e tudo mais e não conseguiu. Então, ou seja, o Starfield e o Elder Scrolls 6, a gente sabe que eles seriam lançados pro Playstation, pro Xbox, pro PC, entendeu? Isso não era novidade nenhuma pra gente quando eles foram anunciados ali, acho que foi em 2018 ou 2017, eu não lembro bem a data exata, né? Então, o que eu acredito? Se o jogo já tava sendo produzido pro Playstation 5, né, e eles já tão sendo produzidos aí há dois anos, três anos, eu acho que os caras não jogariam fora dois, três anos de trabalho, né? A Microsoft chega assim, ó, você tá fazendo esse jogo aí, o Elder Scrolls 6, há três anos, sei lá, quatro anos, então estamos chutando tempo, né, do Elder Scrolls, porque a gente sabe que isso é um jogo enorme, né, se comparado com o Skyrim. Chegaram lá pros caras e falaram, ó, esses três anos aí, esses quatro anos aí que vocês trabalham nesse jogo pro Playstation, esquece, joga fora, apaga tudo, que vai ser tudo exclusivo. É bem embaçado, assim, meio, tipo, até meio desanimador pra pessoa que tava fazendo o jogo pra essa Playstation, né, porque foi um trabalho que vai ser jogado fora, literalmente, né? Então, existe sim a possibilidade, né, de Elder Scrolls 6 sair pro Playstation, né, e até mesmo Starfield, porque a gente sabe que são jogos grandes. Só que agora, o que ele fala também, né, incluindo alguns títulos novos que vão ser exclusivos do Xbox e PC e do PC. Então, o que isso quer dizer? Porque alguns, né, algumas pessoas estão traduzindo, né, interpretando esse alguns títulos como se os próximos jogos da Bethesda, alguns seriam multiplataforma e alguns seriam exclusivos. Só que eu acho que não é bem isso que tá querendo dizer essa frase. A gente entende, a gente sabe que os jogos da Bethesda que vão estar agora no Game Pass e que já estão, eles são multiplataforma. Elder Scrolls, Office Time, Doom, Prey, Dishonored, entendeu? Todos eles são multiplataforma, entendeu? Então, quando ela falar que alguns jogos vão ser, no futuro, vão ser exclusivos, ela tá querendo dizer que os próximos jogos que vão ser lançados, que não foram anunciados, né, que eles não falaram ainda deles, vão ser exclusivos. Por isso que ela tá falando alguns. Ela não pode falar assim, todos os jogos da Bethesda vão ser exclusivos. Porque essa frase é mentira. A gente sabe que existem jogos da Bethesda, né, todos que foram lançados até o momento, que são multiplataforma, entendeu? Então, é uma questão, assim, de interpretação de texto, entendeu? Não quer dizer que ela tá falando alguns jogos da Bethesda vão ser exclusivos no futuro. Que, ah, vai ser só alguns jogos. Não, porque até o momento, né, até essa presente data aqui, né, até o dia 9 de março, né, é março agora? Tô até confuso na data. É março mesmo. Eu vi a computadora agora. Os jogos da Bethesda, eles eram multiplataformas. E agora, os jogos futuros, né, vão ser exclusivos, entendeu? Então, eu interpreto dessa forma, entendeu? Porque não dá, como eu falei, não daria pra Microsoft, no caso, foi o Spencer que disse isso. Não daria pra ele falar assim, todos os jogos da Bethesda vão ser exclusivos. Não, porque Zez disse que tem jogos da Bethesda que não são exclusivos. Entendeu? E aí, como vai ser lançado alguns jogos agora, mas daqui futuramente, Indiana Jones, né, provavelmente Indiana Jones deve ser exclusivo porque ele não foi anunciado por nenhuma plataforma, ele só foi um teaser, né, então eu acredito que vai ser aí um exclusivo, mas como eu falei antes, talvez Starfield, talvez Other Scrolls 6 sejam multiplataformas porque eles já foram anunciados dois anos, três anos atrás, né, então, né, provavelmente os que eles já estavam produzindo pro PlayStation, né. Mas Indiana Jones, quem sabe um novo Doom, né, um Doom 3, né, um novo Wolfenstein, esses sim seriam exclusivos porque, né, eles já são jogos novos mesmo, né, jogos que ainda a gente não conhece eles, entendeu? Então, essa é a minha interpretação, essa foi a minha forma que eu interpretei o que o Phil Spencer disse, entendeu? Que os próximos jogos vão ser exclusivos e os que já foram anunciados e que já estão sendo feitos vão ser multiplataformas, entendeu? E uma outra coisa legal aqui que ele disse, aqui no finalzinho, é que, ó, pra celebrar, nesse meio tempo, né, pra gente celebrar esse momento especial, nós iremos trazer jogos adicionais da Bethesda para o Game Pass nesse final de semana, né. O que acontece, né, agora dia 11, quinta-feira agora, né, vai rolar um evento da Bethesda, né. O pessoal tá dizendo que talvez seja mais dedicado ao Game Pass, né, sobre a Bethesda, os jogos vão ser adicionados, né. Talvez eles falem um pouco mais sobre a exclusividade dos jogos. Talvez nesse evento eles falem assim, olha, gente, Goshuari, Deathloop, Skyrim e Astrofield vão ser em multiplataformas, mas os próximos jogos que a gente não falou ainda vão ser todos exclusivos. Talvez nesse evento eles já deixam isso mais claro, mas eu acho que já ficou meio claro, né, no que o Phil Spencer disse. E ele falou que jogos adicionais vão ser adicionados, né. Jogos adicionais vão ser adicionados, é ele, né, complicado essa palavra atrás, né. É, da Bethesda, né. Eu acho que vão ser todos, tem o pessoal pensando assim, pô, será que vão adicionar o Evil Within só, o Prey, eu acho que já vai adicionar todos de uma vez, já que a Bethesda já faz parte do Microsoft, né. Mas se for adicionar os pouquinhos, né, durante algumas semanas, assim, não tem problema, né. Mas eu acredito que vai chegar o momento que vai ter todos os jogos da Bethesda ali no Game Pass, né. Então essa é a última coisa que eu queria falar. Então vai ter mais jogos do Game Pass pra gente aí do Xbox. No geral, né, só pra concluir aqui o vídeo, eu acredito que vai ser bem isso que eu falei ali no começo. A Bethesda, né, o Microsoft, na verdade, vai manter os seus jogos exclusivos. Por que eu penso nisso, né. Porque se a gente for voltar ali pra parte que ele fala sobre essa parte de exclusividade, o Phil Spencer, ele deixa claro, né, que o Xbox, o PC, né, junto com o Game Pass, vai ser o melhor lugar para os jogadores experimentarem os jogos da Bethesda, né. Tanto os que já tem, como os jogos futuros, entendeu. Então ele dá ênfase, né, nessas plataformas, entendeu. Ele poderia falar assim, ah, os jogos da Bethesda, você pode jogar tanto aí no seu Xbox, no seu PC, aí no seu Playstation, e o importante é todo mundo jogar, entendeu. Tipo, dá aquela miguelada ali, tipo aquela, tipo, não digo passada de pano, mas meio que, pô, joga onde você quiser, sabe. É importante você se divertir, isso aí. Não, o cara deixa meio que especificado, olha, jogos da Bethesda, o melhor lugar pra você jogar vai ser no Xbox, PC, pelo Game Pass, entendeu. Por que ele fala, aí uma coisa interessante, é por que ele fala Game Pass? Porque Game Pass tem também no celular, entendeu. Então o Game Pass, ele acaba sendo, além de um serviço, uma plataforma de jogo. Entendeu, se eu posso jogar o Game Pass pelo meu celular, é por que o meu celular também seria uma plataforma da Xbox, entende. Então por isso que ele falou Xbox, PC e Game Pass, porque o Game Pass também funciona no celular. Se ele falasse celulares, os dispositivos móveis, ficaria muito vago, né, do que ele estaria falando, e meio que estava querendo, estaria querendo dizer que qualquer um pode jogar os jogos da Microsoft no celular. Na verdade não. As pessoas que podem jogar são as pessoas que assinam o Game Pass, certo. Então acho que por essa frase, eu acho que ele deixa mais especificado isso também. Até no final mesmo, alguns títulos vão ser exclusivos da Xbox e PC, né, os jogadores de PC, entendeu. Então ele já deu uma ênfase maior na plataforma, na plataforma Xbox, entendeu. Então, porque eu vi algumas pessoas dizendo assim, ah, mas quem sabe aí fica exclusivo por um ano, depois lance para outras plataformas, né. Eu acho que pelo jeito não, acho que vai ser exclusivo, exclusivo mesmo. Vai manter, ó, Xbox e PC, entendeu. Não vai lançar para Nintendo, não vai lançar para Playstation, pelo menos esses jogos da Bethesda, entendeu. Porque o Ory foi lançado por Switch, o Cuphead, né, que não era exclusivo, assim, não era da Microsoft, né, mas a Microsoft ajudou, né, foi lançada por Playstation também, enfim, né. Acho que esses inteiros estão querendo dizer, né. Acho que pelo menos os jogos da Bethesda, ela vai manter como exclusivos, full exclusivo mesmo, né, daqui para frente. Certo. Então, é isso, esse é o vídeo, até foi um pouquinho mais longo do que eu imaginava. Eu fico muito feliz que tenha sido concretizado, né, essa compra, tá tudo certinho. A gente sabe que vai ter exclusivos. De uma certa forma, é bom que seja exclusivo mesmo, assim. Eu até vou me estender um pouquinho nesse vídeo, por quê? Porque eu falo que é bom que seja exclusivo mesmo, exclusivo full, assim, que não saia depois. Porque vai ter a competição, entendeu. Eu, como jogador, assim, jogador casual, né, que não tem canal no YouTube, que, sabe, não está fazendo nenhum conteúdo na internet para games, se eu fosse só jogar, vai me divertir e pronto, eu ia preferir que fosse multi-plataforma, entendeu. O importante é jogar, essa é a verdade, o importante é você jogar, independente da sua plataforma, se é Playstation, se é PC, se é Xbox, se é celular, Nintendo, entendeu. Foda-se, o importante é você jogar e se divertir. Mas se não existe competição, né, se não existe exclusividade de jogos em plataformas, fica tudo na mesma, fica tudo um certo monopólio, vamos dizer assim, entendeu. O pessoal gosta, sou nisso, você gosta de falar de monopólio, né. Então, se fosse tudo multi-plataforma, seria um monopólio. Então, seria para tudo e você não teria nenhum tipo de competição. E aí, as empresas que fariam jogos com maior dinheiro, assim, maior produção, elas estariam ganhando muito mais, assim, sem precisar brigar com outras empresas em questão de exclusividade. E aí, a gente teria, na verdade, até jogos mais genéricos genéricos do que jogos interessantes. Uma coisa é verdade, né, quando um jogo é exclusivo, um jogo exclusivo, ele precisa ter um chamativo, precisa ter um diferencial, né. Então, quando um jogo é exclusivo, ele geralmente tem algo a mais, geralmente tem ali o seu temperinho ali, o seu chamativo para, opa, esse jogo tem algo novo aqui que eu acho que eu vou querer experimentar, que eu vou querer testar, entendeu. Porque quantos e quantos Calfduntz lançam, BFs e Rassins Creed lançam aí, que são quase que copiam do mesmo, sabe, que evoluem pouco, sabe, não tem ali uma puta evolução, né, de jogo para jogo, né. Agora, um Mário, né, um Fosa, um The Last of Us, então, os exclusivos das plataformas, eles sempre têm algo ali a mais, algo assim para chamar a sua atenção, para te chamar, para tentar te fisgar para comprar o console, entendeu. Então, os jogos da Bethesda sendo exclusivos da Microsoft, eles não vão ser jogos de baixo orçamento, sabe. Quem diz isso é idiota, sabe. Os caras não gastaram sete e poucos milhões aí para fazer jogo indie, para fazer jogo de baixo orçamento. Eles vão meter ali um outro orçamento nos jogos exclusivos, justamente para chamar a atenção para as pessoas querem experimentar o Xbox, né, o PC com o Game Pass, entendeu. Então, é importante, sim, que tenha essa competição, que tenha essa exclusividade, porque se agora, com essa compra das N-Max, a Sony já tomou um susto, né, os sonistas já estão aí, né, empolvorosos, malucos, assim, pelo amor de Deus, eu coloco como exclusivo, né, já estão ali se mexendo todo, né, desesperados, né, a Sony vai precisar fazer algo para combater isso, para, né, para combater de frente os jogos da BTS que vão ser exclusivos. Ou seja, vão ter mais jogos para a Sony, né, e aí tendo mais jogos para a Sony, mais jogos interessantes para a Sony, para o PlayStation, a Microsoft também vai se mexer e falar, opa, os caras estão, né, fazendo mais jogo aqui para o PlayStation, vão fazer mais jogo também para o Xbox exclusivo. E aí todo mundo ganha, entendeu. E uma coisa sobre exclusividade que eu acho interessante é, isso na verdade não só, isso não é sobre exclusividade em si, mas sobre os jogos. Uma coisa que eu pensava há uns anos atrás, que eu deveria jogar todos os jogos, né, eu gosto, assim, uma coisa que tem que deixar bem claro para vocês que estão assistindo esse vídeo até o presente momento, até agora, né, eu não sou fã de videogame, sabe, eu sou fã dos jogos, né, o que eu gosto são de jogar os jogos. Para mim tanto faz Xbox, Playstation, Nintendo Switch, PC, o importante para mim é jogar jogos, certo? Então, um dos motivos para eu ter comprado Xbox, Nintendo Switch, Playstation, enfim, né, foi justamente para poder jogar os jogos, certo? Só que aí eu percebi que eu não preciso jogar todos os jogos, né, não existe essa necessidade da gente jogar todos os jogos. Então, se você por acaso está em uma plataforma e não tem um jogo que é exclusivo em uma plataforma que você quer jogar, não se preocupe muito com isso, assim, porque você não precisa jogar todos os jogos que são lançados, mesmo os jogos que são exclusivos. Você pode se divertir com jogos que você já tem na sua plataforma, né, que você tem acesso, né, e aí se você realmente sentir necessidade de ter um novo console, né, para jogar esses exclusivos, você compra, mas eu acho que com a internet e os canais de YouTube, canais de gamers, né, parece que a gente deixou a gente, né, os nossos jogadores com esse peso, vamos dizer assim, né, de, olha, você precisa jogar todos os jogos, todos os jogos que são lançados, você precisa jogar, você precisa experimentar, entendeu? Porque canais grandes, né, de YouTube gamers, né, eles têm acesso a todas as plataformas, então eles conseguem trazer a gameplay de Nintendo Switch, de PlayStation 5, Series X, né, PCs, enfim, né, têm acesso a todos os jogos, então, eles, para fazer mais conteúdo, enfim, só que essa não é a realidade de 80, 90% das pessoas que assistem esses canais, entendeu? Eu mesmo, eu demorei bastante para conseguir todas essas plataformas que eu comentei, né, que eu tenho, que é o PlayStation 4, o Xbox One e o Nintendo Switch, sabe, não foi de um dia para o outro que eu comprei tudo, eu fui comprando aos poucos, né, eu tive a oportunidade de comprar aos poucos, mas por muitos anos eu não fiquei só com o PlayStation 4, sabe, então, eu acho que a gente acabou tendo essa obrigatoriedade de jogar tudo que lança, e a gente não precisa, entendeu? Tem jogos exclusivos que você pode simplesmente ignorar porque talvez não seja só a vibe, sabe, eu já comprei jogo de PlayStation 4 apenas pelo hype, é, Become 1 lá, o Detroit Become 1, eu comprei porque eu estava ali no hype, eu joguei, não gostei, não terminei o jogo, me fugi, comprei o jogo, paguei pelo jogo, mas não terminei, entendeu? Então, tipo, não é porque é exclusivo que você precisa jogar, sabe, não é porque é da Sony que o jogo vai ser bom e pronto, não é porque é da Nintendo que você tem que pagar 300 reais no jogo porque esse sim vai valer a pena, não, tipo, calma lá, assim, você não precisa jogar todos os jogos, entendeu? Você não, realmente, você pode, jogue o que realmente te interessar, no ar só pelo hype, né, pela empolgação, pela essa coisa assim de eu preciso jogar tudo, né, e você não precisa, nem eu. Bom, então é isso, esse vídeo se estendeu um pouco mais, até mesmo foi para um assunto um pouco diferente do que eu estava conversando no início do vídeo, mas espero que, para quem tem assistido até aqui, tenha gostado do vídeo, e se você gostou, deixe seu like, compartilhe com seus amigos e se inscreva aqui no canal se você quiser. Eu sou o Guilherme Garcia e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.